Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra apanhar e nada de apontar dedos Dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor do que isso Eu sempre vou amar você acima de tudo Aconteça o que aconteceu Você é meu filho, é meu sangue Você é a melhor coisa